Aquário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, hoje será um dia tranquilo, é um bom momento para pensar mais sobre você e seus entes queridos, não se esqueça de aquecer antes do exercício e tenha cuidado com movimentos bruscos, controle-se, há discussões frutíferas no horizonte, não hesite em pedir ajuda jurídica, não deixe que as necessidades de outras pessoas o dominem, eles seriam prejudiciais para você e você não pode permitir isso, humor, terá a possibilidade de prestar serviços que já lhe foram prestados no passado, seu entusiasmo é contagiante, seu entusiasmo é contagiante, você definitivamente está saindo de seu isolamento e isso será bom do ponto de vista de todos, Amor, você será mais intuitivo e isso permitirá que você limite melhor os desejos de seu parceiro, agora é a sua vez de entrar e dizer tudo o que pensa com total liberdade, você terá um desejo irresistível de oficializar seu relacionamento, Ainda é muito cedo, algumas coisas precisam ser definidas antes de dar este passo, seja otimista, sua paciência valerá a pena, dinheiro, com assiduidade e sem melancolia conseguirás chegar ao fim de um projeto que te tocou, Pessoas agitadas estarão ao seu redor e farão você perder o equilíbrio, encontre um lugar tranquilo onde você possa ficar sozinho para continuar fazendo suas coisas, trabalho, Não se deixe levar pelo jeito de alguns colegas de trabalho que ficam chateados e não são eficazes em suas tarefas, as tensões em seu ambiente de trabalho o afetarão brevemente, mas felizmente hoje não o afetarão diretamente, tenha um bom dia aquário, até amanhã.